Música O pacato cidadão vai onde ninguém vai Música E eu fui o primeiro a vir até aqui, na faixa de Gaza Esse enclave palestino no meio do território israelense Quando eu estou aqui O Pelé deles é o Yassir Arafat Não Vamos ver como é que vivem os palestinos aqui Cercados por aqueles muros que Israel colocou Vamos lá Música Bora Música Para de me seguir Música Essa aqui é a cidade de Belém Onde nasceu Jesus Cristo Música Jesus Cristo Na época que Jesus nasceu, isso aqui era a Judéia Mas, hoje, faz parte dos territórios palestinos Quer dizer, se Jesus nascesse hoje, certamente ele seria um cidadão palestino E provavelmente muçulmano Nós vamos entrar aqui no lugar onde se acredita que Jesus nasceu Esta aqui é a igreja da Natividade Nesse lugar Se acredita que a Mãe de Jesus, Virgem Maria, deu a luz Música Na manjedoura Naquela época isso aqui era um lugar muito pobre Hoje mudou um pouco Música Estamos aqui Estamos aqui à beira do Rio Jordão Esse rio bíblico Esse rio sagrado Onde foram batizados tantos cristãos Desde o início dos tempos Estou aqui na Terra Santa A Terra pode ser santa Mas o calor é dos infernos Milhares de turistas vêm visitar aqui o Rio Jordão Muitos aproveitam para se batizar nessas águas Eu, pelo menos, resolvi molhar os pés nas águas Mas, como vocês podem ver, eu estou de sapato Porque a água está muito poluída Quem visita a Terra Santa e vem até aqui o Rio Jordão Não pode deixar de levar a bebida local Que é a água do Rio Jordão Mas preste atenção Tem que levar a água legítima Que é essa daqui Se você levar a falsa, que é fabricada no Paraguai Você vai ver, no dia seguinte, dá uma dor de cabeça Que você não aguenta Estamos aqui em Cafarnaum Cidade onde Jesus passou a sua infância Foi nessa cidade que se realizou o famoso milagre dos peixes Com apenas cinco peixes e doze pães Se conseguiu alimentar cinco mil pessoas Devido a esse milagre Muito tempo depois Se inventaram as cadeias de faixa de fúria E as grandes lanchonetes Ao contrário do que todo mundo pensa Não foi o Milton Nascimento que fez o milagre dos peixes Quem fez foi Jesus Para poder andar aqui em Jerusalém Sem ser incomodado Eu mandei fazer aqui esses trajes bíblicos Assim eu poderei andar aqui das ruas Tranquilamente Me disfarçando no meio das pessoas É maravilhoso estar aqui em Israel Sentindo essa energia positiva Que as três principais religiões do mundo Proporcionam para a gente A religião cristã A religião judaica E a religião muçulmana O momento mais importante do Velho Testamento É quando o patriarca Moisés Conduzindo o povo judeu Que fugia do Egito Faz que as águas do Mar Vermelho se abram Eu vou mostrar como é que se faz esse negócio Presta atenção Abrate Sésamo Não dá Essas palavras mágicas são de um outro livro Muito legal Aqui é a cidade sagrada de Jerusalém Aqui é a casa de Deus Não Aqui é a loja Deus mora em cima Estamos aqui no alto do Monte das Oliveiras Mas de Oliveira mesmo Só sobrou essa aqui O resto tudo foi objeto de especulação imobiliária Jerusalém é uma cidade completamente preservada Está tudo como na época de Jesus Cristo As antenas parabólicas Os ar-condicionado É impossível você visitar o Oriente Médio Sem se lembrar do terrível conflito Entre os árabes e os israelenses Entre as maiores vítimas desse conflito Está esse aqui O Mar Morto Quem foi que matou o Mar Morto? Os israelenses garantem que foram os árabes Os árabes juram que foram os israelenses Aqui é o famoso Muro das Lamentações É o que sobrou do templo Onde os judeus do mundo inteiro Vêm fazer as suas orações E também deixar os seus pedidos Eu fiz um pedido aqui São pedidos que você faz a Deus Eu preparei isso aqui Deus, acaba com a corrupção no Brasil Vamos ver que funciona Não consigo colocar Esse pedido Deus não aceita Afinal, esse tipo de milagre Nem Ele consegue Eu vou me lamentar Estamos aqui no Mar da Galiléia E nos tempos bíblicos O pessoal gostava muito de caminhar aqui Sobre as águas do Mar da Galiléia Eu vou fazer aqui para vocês Aprenderem como é que se faz Uma caminhada no Mar da Galiléia Vamos nessa? Ih, rapaz Ih Acho que não vai dar Porra Não me ensinaram direito Como é que faz esse truque O importante é que emoção é meu vizinho Não me ensinaram direito Não me ensinaram direito